O Livro dos Espíritos, Perda dos Entes Queridos, questão 935. O que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o alentúmulo? Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Gerante. Você que é espírita, espiritista, espiritólico, espiritante ou simplesmente espiritado. Vamos fazer um vídeo hoje a respeito da questão 935 de O Livro dos Espíritos, essa questão que foi lida aqui na introdução. Essa questão se encontra na parte que fala da perda dos entes queridos. Existe a questão 934 a respeito do assunto e a questão 936. Vamos nos deter na questão 935, porque é nesta questão que Allan Kardec faz um comentário importantíssimo, um comentário que nos remete diretamente à própria essência da doutrina espírita, um comentário que é fundamental, inclusive, para entendermos o aspecto consolador da doutrina espírita. A pergunta que nós lemos diz respeito à opinião, quer saber o que pensar da opinião daqueles que consideram as comunicações de alentúmulo como sendo uma profanação, ou seja, algo que não deve ser feito, é algo que deve ser evitado, por quê? Errado, não se faz. Comunicação com os seres que já morreram é algo que não se faz, é errado, é proibido, é profano. Então, o que pensar dessa opinião? O que entender do ato de entrar em contato com seres de alentúmulo? A pergunta vai nesse sentido. E vejam que a pergunta é ampla, porque se refere aos seres de alentúmulo como um todo. O que é interessante é o que a resposta chama. E é em cima da resposta que Allan Kardec faz o seu comentário muito lúcido, muito tranquilo, que vai nos permitir aí ter, assim como em muitos dos seus textos, que está espalhado em toda a sua obra, de 21 livros, não são apenas 5, não é um pentateuco, são 21 livros, a gente vai poder encontrar aí justamente isso que ele comenta nessa questão 935. A resposta à questão diz o seguinte, não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência. Já aqui, nós não lemos a resposta toda, mas já aqui tem algumas coisas que a gente tem que entender, porque são termos técnicos dentro do que é estudado no Espiritismo. E eu quero chamar a atenção logo para a evocação, que é todo um tema, e é um tema que diz respeito às próprias estruturas do Espiritismo, que tem a ver diretamente com esse aspecto que vai ser abordado nessa questão, que também já trabalhei em outro vídeo, um vídeo que é intitulado, que está aqui no canal, o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. Nesse vídeo, essa frase, o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador, não fui eu que disse isso. Ah, o Rafael disse que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. É isso. Eu apenas reproduzo textualmente, faço comentários em cima do que o Espírito de verdade explicou lá em O Livro dos Médiuns. É ele que diz o que é que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. E remete diretamente à prática da evocação. Por isso, já nessa resposta, isso está sendo levantado, mas eu não vou adentrar nos detalhes, porque é todo um universo que é estudado por Allan Kardec, que é ensinado por Allan Kardec, e que nós pretendemos no futuro, numa série de vídeos, explorar isso bem detalhadamente. A evocação, não há profanação quando a evocação é praticada, com respeito e conveniência. Uma coisa conveniente é uma coisa que vem a calhar, é uma coisa que é confortável, é uma coisa que não incomoda, é uma coisa que não causa distúrbio, é uma coisa que não causa problema, é uma coisa conveniente, é uma coisa confortável, é algo que pode ser praticado de forma tranquila, de forma serena. Então, aqui, já nessa resposta, apesar de não entrar aqui no universo de estudo da evocação, a gente já entende que a evocação não pode ser praticada de qualquer jeito. Quando a coisa é feita com respeito e conveniência, não há nada de errado nisso, não há profanação nisso. No início da resposta fala-se do recolhimento, que também não é uma palavra avulsa, essa palavra tem todo o entendimento, dentro do estudo da prática da mediunidade, de acordo com Allan Kardec, o recolhimento é fundamental para o exercício da mediunidade, para a prática da evocação. Então, nós temos aqui o recolhimento, o respeito e a conveniência. Isso daí é algo que precisa ser considerado na prática da evocação. Continuando a leitura da resposta. A prova que assim é, ou seja, de que a coisa não é profana, que a coisa não é errada, tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acedem com prazer ao vosso chamado. Então, a resposta aqui é dada, diz assim, não é profanação, porque a prova disso, de que não é algo profano, é porque os espíritos que são chamados atendem com prazer esse convite, atendem com prazer esse chamado. E vejam, a resposta adentra num aspecto que não foi colocado na pergunta, porque a resposta já vai entrar aqui na questão dos espíritos que vos são caros. E a pergunta diz respeito às evocações, ou melhor, a pergunta diz respeito às comunicações de alentúmulo. E aqui, a resposta já remete aos seres que vos são caros. E aí vai dizer, não tem nada de profano nisso quando a coisa é feita com recolhimento, quando a coisa é feita com respeito e quando a coisa é feita com conveniência. A prova disso é que os espíritos que são chamados pela evocação, eles atendem com alegria, com satisfação, justamente porque a coisa é praticada da melhor maneira possível. E a resposta complementa, sentem-se felizes por vos lembrar-des deles, os espíritos que nós temos afeição, sentem-se felizes por vos lembrar-des deles e por se comunicarem convosco. É uma felicidade que tem uma dupla causa. A primeira, de serem lembrados, e a segunda é de, a partir dessa lembrança, eles terem a oportunidade de se comunicar conosco. Então, os espíritos que têm um carinho por nós e que nós temos um carinho por eles, espíritos aos quais nós temos uma afeição, eles sentem-se felizes quando a evocação é praticada. E a evocação deve ser praticada como? De acordo com o que Allan Kardec ensina, ela possui um conjunto de critérios que passam aqui pelo que a resposta comenta, recolhimento, respeito e conveniência. Ou seja, é preciso saber o que se está fazendo para que a coisa seja feita da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível não é algo impossível de ser alcançado. Isso é que é bacana quando a gente vai estudar a evocação da forma que Allan Kardec orienta. A melhor maneira disso ser feito, a melhor maneira possível, não é algo possível, algo inalcançável, algo que apenas alguns privilegiados têm oportunidade, apenas médiums especiais que podem ter esse favor. Não é nada disso que nós vamos encontrar na orientação de Allan Kardec. É bom que isso fique bem claro. Nós estamos falando aqui da obra de Allan Kardec, que é o grande foco, o grande propósito do canal. E a resposta complementa. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Então, a evocação em si, ela não é o problema. Ela em si, ela não é errada. Mas a maneira como ela é praticada. Por isso que quando se fala em evocação, mesmo do Espiritismo, nós estamos falando da evocação como Allan Kardec ensina. Porque aí ela passa de ser, passa longe de ser feita levianamente e passa a ser feita respeitosa e convenientemente. Não bastasse a clareza da resposta que os Espíritos deram, Allan Kardec vai tecer aqui um comentário que é lúcido e que precisa ser por nós Espíritas refletido de forma madura, de forma tranquila. Aliás, nós devemos ler Allan Kardec desprovidos de preconceito. Muitas vezes a formação atual do Espírita passa por outros autores que se distanciam do pensamento de Allan Kardec e quando de repente nós nos deparamos com o que Allan Kardec disse, nós estamos já amarrados a tantos preconceitos baseados em ideias que Allan Kardec não desenvolveu que nós passamos a colocar Allan Kardec num lugar que não é o dele. E fazemos a leitura equivocada de Allan Kardec meio que adaptando aos nossos preconceitos. Então, por exemplo, evocação. Não, mas a evocação... E aí a gente vai criando justificativas, como eu já comentei aqui em outros vídeos. Não, isso daí era coisa da época de Allan Kardec ou então... E coisas falsas, como dizer assim, só Allan Kardec que fazia. Não, isso daí diz respeito lá à origem do Espiritismo porque a missão de Allan Kardec, então só naquela época... Nós vamos lendo Allan Kardec cheios de preconceito e tentando adaptar o seu pensamento ao pensamento de outros autores que, de certa forma, discordam de Allan Kardec. Então, nós precisamos ler Allan Kardec sem preconceitos. Sem preconceitos. Nós precisamos ler Allan Kardec e enxergar exatamente aquilo que ele escreveu e o que é que ele queria dizer com aquilo. Então, vamos ao comentário que ele fez, essa questão 935. Ele diz, a possibilidade de nos pormos em comunicação com os Espíritos é uma docíssima consolação. Olha só o que o Espírito de verdade disse lá no livro dos médiuns nesse vídeo que eu comentei antes. A maior consolação, a mais bela consolação do Espiritismo. E Allan Kardec vai justamente repetir isso aqui como ele repete em muitos outros lugares da sua obra. Ele vai dizer, é uma docíssima consolação pormonos em comunicação com os Espíritos, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram a Terra antes de nós. Deus, pela evocação, aproximamos-nos de nós, vem colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Desse modo, cessa, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los felizes, informarmos-nos, por seu intermédio, dos pormenores da nova existência que passaram e adquirir a certeza que um dia nos iremos a eles nos juntar. Então, vamos partir aqui do fim. A partir desse exercício, de comunicação natural, tranquilo, um exercício sereno, um exercício saudável, feito a partir dos estudos de Allan Kardec que nos mostra a melhor maneira disso ser realizado. Ora, a partir desse exercício, o que é que nós experimentamos? Nós nos familiarizamos com o mundo espiritual de tal maneira que essa realidade passa a nos tocar de uma forma muito mais direta. Porque esses espíritos, principalmente dos amigos, dos parentes, são espíritos, pessoas que nós conhecemos em vida. Ou seja, pessoas que nós conhecíamos as manias, o jeito de ser, os vícios, as índio-sicrasias da pessoa. Então, o jeitão, índio-sicrasia é o jeitão da pessoa. Então, quando essa pessoa desencarna e nós temos a oportunidade de ter esse feedback dela, feedback direto, ali nós temos um retrato patente de um exemplo que nos toca de uma forma muito mais direta. Por quê? Porque eu conhecia fulano, meu amigo, meu parente, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus filhos, eu conhecia. E agora, eu sei como ele vivia, tem uma ideia, e agora ele me dá um feedback. Porque ao se comunicar comigo, ele vai me dizer se é feliz ou não e em razão de quê. E para nós, isso tem um impacto moralizante e sensacional. Por quê? Porque, ora, eu me dava bem com a pessoa, eu fazia algumas coisas que ela fazia, essas manias que ela tinha, eu também tinha, o mau jeito de ser, eu também tenho algumas coisas parecidas. Se eu estou vendo o reflexo disso, pelo que a própria pessoa depois da morte vem me dizer, o efeito moralizante ele é natural, porque a ficha cai de uma forma muito mais tranquila. Você não vai sentir a necessidade de mudar o seu jeito de ser, a sua maneira de pensar, porque você ouviu uma palestra, porque você ouviu um vídeo e alguém disse que você tem que mudar. É porque você está vendo na prática que aquela maneira sua de ser que era bem parecida com o seu parente ou com o seu amigo, aquelas características da pessoa, da sua maneira de pensar, da sua maneira de viver, que você de repente tem alguma afinidade, até pela convivência, pela familiaridade, você está vendo na prática as consequências daquilo no mundo espiritual. Então, não se trata de uma palestra, de uma pregação, é você vendo na prática o mundo espiritual ali sendo exemplificado pelo seu parente que faleceu, pelo seu amigo que faleceu e que agora você tem a oportunidade de obter ter essa consolação. Então, essa experiência que a evocação proporciona tem um efeito moralizante fundamental. Diz a respeito ao próprio objetivo do espiritismo, que é a transformação moral do homem. Em geral, quando entramos em contato com os espíritos, esse próprio contato já tem esse efeito moralizante. Isso é para aqueles que levam o espiritismo para além dos fenômenos que não ficam restritos apenas ao oba-oba das manifestações. Quem reflete um pouco mais vai justamente nesse contato com os espíritos tirar dali lições que lhe sirvam para a vida. Essa certeza que Allan Kardec comenta aqui no final, a partir dos pormenores que nós passamos a conhecer da existência desses nossos parentes, desses nossos amigos, esses pormenores, justamente esse contato com eles por ser um contato mais direto e um contato que para nós é familiar porque eram pessoas que nós conhecíamos, nos proporcionam a certeza. Vejam, não se trata de uma crença, simplesmente uma crença. Ah, eu acredito nos espíritos, eu acredito que os espíritos existem. Você realiza experiências por conta própria e obtém ali resultados que lhe dão uma certeza. É algo patente, é algo que você pode comprovar. Não é algo que os outros comprovam para você e dizem que é verdade, você acredita. É algo que está ao seu alcance experimentar. Ah, Rafael, mas eu posso experimentar? Não sou eu que estou falando. Você pega o livro dos médicos e você vai ver que ele foi escrito para você. O livro dos médicos foi escrito para você ler e entender o que lá se encontra e praticar. O livro dos médicos é esse grande manual que te ensina a fazer a coisa da melhor maneira. é um manual que é um fruto das experiências que Allan Kardec realizou. Então, ah, eu estou preocupado com os possíveis erros, com os problemas que existem nessa prática. Nessa obra, especificamente, Allan Kardec teve o cuidado de compartilhar conosco as suas experiências e ele nos aponta exatamente quais são os problemas, quais são os percalços, quais são, de repente, as frustrações que nós podemos nos deparar. Então, lendo, estudando aquele livro, nós teremos ali um guia seguro que nos permitirá com paciência e com persistência exercitar a coisa até alcançarmos resultados satisfatórios que, mais uma vez, não são impossíveis e não são algo apenas para espíritos missionários ou privilegiados. A obra de Allan Kardec tem o mérito justamente de ser uma obra que está ao alcance de todos. Allan Kardec, de certa forma, democratizou o acesso aos espíritos porque permite que qualquer cidadão possa ler, estudar, entender e praticar. Não é algo como antigamente que apenas os iniciados na doutrina, sabe? Aquela casta, aquela ordem, apenas aqueles que se encontram num tal nível hierárquico podem realizar o contato com a divindade ou com o oráculo. Não é como antigamente que as seitas criavam essa coisa inacessível ao vulgo. Não! O vulgo hoje pode deixar de ser vulgo justamente lendo e estudando por conta própria e fazendo, sem se preocupar com intermediários, com instituições que permitem que você faça. Ah, por que não? Tem que pedir permissão. não existe isso. Isso é coisa de religião. E como nós temos tido a oportunidade de afirmar, o Espiritismo é uma filosofia e é uma ciência. É uma ciência justamente porque nos permite fazer experiências, nos permite encontrar resultados a partir do estudo desses fenômenos. Então, pelo estudo dessa questão 935, resta evidente essa ideia principal que como o Espírito de Verdade comenta lá em O Livro dos Médicos é o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador que é a oportunidade de nos comunicarmos, de pôrmos-nos em comunicação com os Espíritos que nos são caros pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. E não à toa, lá em O Livro dos Médicos, no capítulo que fala do desenvolvimento da mediunidade, Allan Kardec recomenda o desenvolvimento da psicografia. Aliás, não só recomenda como ensina a desenvolver. E lá é muito interessante, ele diz, você reserva 15 minutos no seu dia, você segura o lápis, você faz a prece para o seu anjo da guarda e aí ele explica que inicialmente por conta do próprio desenvolvimento você não vai se prestar a evocação porque primeiro você tem que exercitar, tem que desenvolver a mediunidade da psicografia. E Allan Kardec vai dizer que a psicografia é a mediunidade mais prática, mais cômoda e mais conveniente. Justamente porque para que ela seja exercitada, você não precisa de nenhum aparato, você não precisa de muita coisa. A psicografia é algo muito simples de ser praticado, justamente pela conveniência de você apenas poder ali se dispor de papel e caneta, papel e lápis e escrever de forma discreta, de forma serena, de forma tranquila. Então, nesse capítulo, Allan Kardec recomenda a psicografia, especificamente a psicografia, justamente por ser, nas palavras dele, a mediunidade mais prática, mais cômoda, mais conveniente, inclusive, porque permite você ter o documento para ler, reler, refletir e estudar. Então, não é algo impossível, inacessível, apenas para médiums especiais, para quem tem anos de experiência. Não, não tem nada disso, pelo menos, não no que Allan Kardec vai nos ensinar. Eu vou encerrar aqui o vídeo para mostrar que essa ideia não é algo impossível. Eu vou fazer aqui referência a um artigo de Allan Kardec da Revista Espírita que ilustra muito bem isso daqui que nós estamos comentando e eu pretendo em outra oportunidade ler aqui alguns trechos desse artigo e fazer alguns comentários a respeito. O título do artigo é O Lar de uma Família Espírita. É isso mesmo, O Lar de uma Família Espírita. E lá é descrito nesse artigo uma família, uma mãe, se não me engano são três filhos e o marido. O marido morre, a mãe se torna espírita, a mãe lê o Livro dos Espíritos e lê o Livro dos Médiuns e o que é que ela faz? Ela promove em casa e é claro que isso daqui para que isso seja feito pequeno parêntese não se fala em lugar nenhum da obra de Allan Kardec que para a prática da mediunidade você precisa de um local especial. Vejam, mas isso aqui é Allan Kardec não se incomode se outro autor fala outra coisa. Tudo bem, a gente respeita opiniões diferentes. Mas em Allan Kardec ele nunca vai amarrar a prática da mediunidade a um local específico. Então, no artigo a mulher ela, chefe de família no caso, ela pega os filhos crianças, adolescentes a faixa etária muda ali tem um mais novo tem uns mais velhos ela reúne os filhos e uma vez por semana o pai das crianças o marido falecido é evocado. e é interessante isso porque é descrito tudo o que ocorre na reunião o pai dando conselho para os filhos o pai explicando a sua situação etc, etc. O artigo passa por essa descrição da rotina familiar dessa mãe com seus filhos que evoca o marido falecido. E no final Allan Kardec vai justamente dizer o que ele disse agora aqui nesse comentário que isso é o que o Espiritismo tem de mais belo a oportunidade de você de repente ter de se comunicar com nós temos na verdade de nos comunicarmos com os nossos parentes com os nossos amigos esse artigo ele é chocante porque muitas vezes nós presos a alguns preconceitos não conseguimos raciocinar dessa maneira porque estamos presos a alguns preconceitos adquiridos por estudos outros que não são da obra de Allan Kardec então nesse artigo Allan Kardec vai justamente colocar essa família como um exemplo ele diz assim olha isso é um exemplo porque aquelas crianças vão ser vão crescer olha só crianças que dentro de casa estão sendo habituadas a entrar em contato com o pai falecido Allan Kardec vai dizer essas crianças vão crescer dentro de uma outra cultura são crianças que vão crescer dentro de uma cultura espírita de tal maneira que para elas o mundo espiritual não é uma coisa distante não é uma coisa que apenas se acredita é uma coisa que elas têm uma convivência esse lar que é descrito nesse artigo não é assim a mulher de repente ah eu vou pedir permissão a Allan Kardec para fazer isso não ela lê os livros Allan Kardec diz lá como é que faz como é que vai pedir permissão se no livro já recomenda seria muito engraçado já pensou ô senhor Allan Kardec eu posso fazer como o senhor diz no livro para fazer bom minha filha está no livro é para fazer então o livro está aí as obras estão aí justamente para que a gente siga a orientação de Allan Kardec isso é para aqueles que admiram Allan Kardec entendem a sua obra e concordam porque obviamente nós estamos falando aqui respeitando aqueles que pensam de outra maneira mas nós estamos justamente abordando o pensamento de Allan Kardec que é natural que nem todo mundo concorde que nem todo mundo aceite afinal de contas o espiritualismo é muito amplo e está aberto aí para que as pessoas sejam livres para lidar com os espíritos com a espiritualidade da maneira que bem entender mas nós estamos aqui comentando é Allan Kardec então esse é o nosso vídeo nós fizemos comentários aqui a respeito de muitas coisas e é isso até os próximos vídeos valeu